Na resenha dos amigos já tinha rolado papo O bonde não acreditou, então nós invadiu o papo Ela se assustou quando um gritou de longe O bonde não acreditou, então nós invadiu o bonde O bonde não acreditou, então nós invadiu o bonde O bonde não acreditou, então nós invadiu o bonde O bonde não acreditou, então nós invadiu o papo Ela se assustou quando um gritou de longe O bonde não acreditou, então nós invadiu o bonde Muito obrigado.